O sorriso tem o poder de nos aproximar, de tornar as pessoas que estão a sorrir para nós mais humanas, mais próximas. Sou autora das plataformas digitais Stylista. Gosto de dar ideias para o dia a dia de sorrir, tratar de nós, tratar do nosso bem-estar interior e exterior. Já me aconteceu muitas vezes, e acho que não sou a única, estar num dia mais cinzento ou que estamos mais chateadas e de repente há alguém que é tão simpático para nós e que sorri de uma forma e que melhora imediatamente o nosso dia. Um sorriso bonito é um sorriso em que a pessoa não tem vergonha de sorrir. É um sorriso natural, não ser um sorriso forçado. Tem uma boca fresca, luminosa e tem essa confiança e essa segurança. É um super poder realmente. E aí